Acho que preconceito é uma forma, assim, bastante hipócrita das pessoas de verem isso, né? É o conceito que você tem de uma pessoa antes de conhecer, antes de ter um contato com essa pessoa. É algo, assim, que infelizmente acontece com muita frequência, né? A gente tem que conseguir aí bater de frente com isso. Poxa, não é porque a pessoa é negra do que ela não vai ser capaz. Então, acho que o preconceito é uma coisa, assim, bastante tacanha, coisa mesquinha mesmo que a gente tem que conseguir vencer.